Aqui no Shopping do Avião, só da Golaço, com muito orgulho, com muito amor, tô aqui na Golaço com as melhores ofertas, mas jogador sou eu, não é não, é o Van Basten, fala jogador. Wesley Van Basten, vem jogar no meu time, turma, levanta desse sofá e vem pra Golaço. Vou te apresentar esse Fiesta 2014 1.6 completo, quem conhece desse carro aqui, gente, não fala, arruma aquela desculpa, ah, que a Ford saiu no mercado, é um carro, Rocam 1.6, comando de corrente, esse carro é 2014, completo por apenas R$ 39,900. Essa linda Jeep Compass 2020, essa daqui é diesel automática, R$ 125,900, lembrando que esse carro aqui tá abaixo da tabela. Olha só, gente, eu tô em cima desse carro aqui, porque olha só, a amiga minha Isabela, ela sabe que eu só posso falar que esse carro combina comigo, entendeu? É um carro família, cabe tudo lá atrás, tralha, tudo mais, fala dele. E pra vocês que tem um sítio, né, um rancho, esse carro aqui é o ideal. Além dele ser muito confortável, ele ganha muito no espaço interno. Essa daqui é a Dolce Oroc, ela tem apenas 53 mil quilômetros rodado, ela é 2019, câmbio automático, o valor dela tá R$ 84,900. Bom demais, e olha só, pra finalizar, vai de qual carro, Bombardo? De Highline T-Cross 2024, essa daqui por apenas R$ 149,900. É isso aí, gente, várias ofertas, ó, vocês viram aí que ele não colou, né? Ele não usou o papelzinho, ele decorou tudo, fez o para-caso, deve ser de casa. Bom, é pra finalizar, é só. Eu sou do argolaço, com muito orgulho, com muito amor. Bora!